Aí rapaziada, vou gritar boom, cês responde BAP, certo? Assim ó, é porque é boom, antigo e atual, boom, seus team vai passar mal, boom, sempre fazendo free, boom, duelo de MC, vem, 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 vem. Ah, 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 yeah, ah, 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 tudo bem, já que eu falei que era boom BAP, sim, é porque eu encaixo no instrumento. Se é boom BAP, eu sou hot team, boom, se é boom BAP, eu sou antigo e sou atual, independente, ok, big, já te entendo, ou seja, te mostro que eu tenho conhecimento, legal a sua vitória, mas tenho corações, é muito legal você bater até 5 milhões, como visualizações, mas não é inteligente, 5 milhões é o que eu quero alcançar de mente, 5 milhões é o que eu tenho de disciplina, 5 milhões é o que eu quero te salvar de vidas, ou seja, cês já tá me entendendo? Eu mostro que na batida eu tenho argumento, fazendo difícil, tá me bolado, mano, cês sabendo improvisar, eu acho que eu vou devagar, porque o cansado tá cansaço, ou seja, cê entende como é, porque na batida sabe que eu tenho a minha fé, se hoje é sexta-feira, você mandou caô, não é sexta-feira 13, mas é o dia do terror. Não tenho medo Ele vem Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Girão, mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Sabe parceiro, eu tô na vibe Que que é isso, meu amigo É o pequeno milagre Sabe parceiro que eu vou te matando Sabe que eu tô improvisando Cabe guitarra na base E ele já tá te matando Cê falou que isso é o meu terror Aqui eu carrego a cruz Eu sou igual aquele pastor A metralhadora de Jesus Oh parceiro aqui, eu mostro que cê é cuzão E sabe né parceiro, faço improvisação E sabe na rima, aqui hoje eu te mato Ou que, x a x elevado ao quadrado E cê me entendeu, falou de boom bap, eu tô sem voz Mas sabe vim parceiro, que aqui BH é nóis Eu tô sem voz Aqui, quem diria Tô sem voz Mas do mesmo jeito eu tô gritando pra essas imã Então levanta a mão que o Caibica respondeu E ele mesmo volta, família Vem, vem, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer 3, 1, 2, 1 Vem que fãs da minha camarada Te mato na rinha Nós é criança de BH e WS da igrejinha E cê me entende, aqui eu mato é sem caô Caibica e tá na pista E ele te matou Cê é o BH 21, bala de efeito Já que eu pegar 21, 20 bala no seu peito Se cê me entende, cê é cuzão Eu mato pra esse cara como faz improvisação Eu também salvei vidas, camarada Mas sabe, faço improvisação Eu não salvei tantas igual você Eu vou salvar porque eu sou menor da nova geração E cê me entende, aqui eu vou te matando Aqui a voz pode ir pra tá acabando Mas eu não vou reclamar Desgrama, porque eu já levantei da cama E cê me entende, que eu te mato é sem caô Caibica e tá na pista E ele te matou Cê vem de um mel Aqui, você vai virar Eiffel Não mexa com o que é mel Não mexa com o que é mel BH 21, volta, vem Só aceito falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só aceito falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem 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 Não é MTG Porque eu tô fazendo uma montagem na sua frente Mas Cê falou de WS Sabe que não tem a fé Quando eu do PC não é meu nome de nerd Eu sou Vitor Ah é Mais 3, 2, 1 Eu falei até do Vitor Mas cê sabe como é Porque independente de qualquer coisa cê sabe que eu tenho a fé Meu malvado favorito Pra mim você é chucro Minhoz Hoje eu dominei o viado Yeah 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 Eu também sou a nova geração Você sabe mas eu não mando clichê Mas a minha inspiração da nova geração é meu inspirapa inspira você Isso é Isso é Não é brincadeira Vai aonde Vai dançar a valsa aqui comigo É Fica aqui Bora aqui Bora família Quem começou foi PH21 A minha esquerda Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho A minha direita Caibig respondeu Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho Registrado Jurados em 3, 2, 1 PH21 Levou Palmas pro Caibig Família Deixa aí em cima a vida Deixa aí em cima a vida